Uma guarnição foi acionada para atender uma possível ocorrência de violência doméstica no conjunto cidadão, que ao chegar no local informado, encontraram um homem no interior de sua residência, com dois ferimentos no abdômen e dois ferimentos no braço direito. Perguntado sobre o que havia acontecido, a vítima informou que foi tirar satisfação com o marido de sua tia, pelo motivo de estar ameaçando a mesma, momento em que a vítima e o suspeito entraram em luta corporal. Então, o marido de sua tia acabou desferindo alguns golpes de faca contra o mesmo. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado e, após fazer os primeiros atendimentos ainda no local, encaminhou a vítima para o Hospital Geral de Roraima e o suspeito foi conduzido à central de flagrantes para serem tomadas as devidas providências cabíveis. Com imagem de João Moraes, Raíndra Siqueira, para o Hora da Verdade, Roraima.